Nós viemos até aqui na Secretaria da Saúde para conversar com o Paulino Alves, que é o Secretário da Saúde e vai trazer mais informações, inclusive o que o médico responsável alegou diante dos fatos. Eu reuni com a direção do hospital, não reuni com o médico, reuni com a direção do hospital. Nós temos reunião marcada agora no início da tarde, porque eles tinham, a diretora do hospital, a doutora Márcia, tinha uma agenda já de pacientes diabéticos, que ela faz o programa de aberto, nós conseguimos organizar. E chamei também o responsável técnico pela obstetrícia, que é o doutor Rodrigo. Enquanto gestão, independente da alegação do médico, nós temos que abrir um processo administrativo e apurar o que aconteceu. se teve negligência médica, em que condições chegou para desembocar nessa situação do óbito desse bebê. Uma vez que a paciente fez o pré-natal, a gravidez não é uma gravidez de risco, Então, a gente precisa apurar todas essas situações, essas condições. E a gente acionou o comitê de ética do hospital para participar dessas investigações. E a Secretaria de Saúde não vai ser omessa. E se chegando o resultado, seja qual for, a gente vai tomar as providências cabíveis e acatar a decisão do CRM. A gente tem confiança nessa instituição, que é o Conselho Federal de Medicina do Estado de Goiás, e o Conselho Regional, e o final, eles apresentam uma recomendação e a Secretaria vai acatar. Nesse momento, ontem eu estive no hospital, reuni com a família, ouvi o pai da criança, o avô, amigos, pessoas que estavam lá. E assim, é um fato lamentável, e a gente precisa fazer de tudo para que isso não aconteça novamente. E que as pessoas tenham confiança no nosso serviço, que é a função da Secretaria de Saúde, a maior função dela é prestar atendimento de qualidade à população. Secretário, segundo informações dos familiares da criança, essa bebê, ela ingeriu fezes, né, também a urina, né, por passar da hora de nascer. O que o senhor pode estar falando para a gente, assim, eu não sei se é o médico, se é o hospital, por que não fazer cesarianas no hospital e se insistir tanto em parto normal? Não, isso não é verdade, porque assim, a gente tem um índice, nós já fomos até notificados pelo Ministério, pela quantidade de cesarianas que faz ali. Eu acho que a opção do parto, assim, o SUS, ele tem o parto normal, quando realmente tem condições de fazer o parto normal, é a primeira opção, não é só no Brasil, não. O Brasil é campeão de cesarianas. Você pega a saúde pública no Reino Unido, existe uma quantidade enorme de partos normais e que evolui muito bem. O que a gente precisa é o profissional estar consciente e ele saber aonde esse parto normal vai acontecer com segurança e aonde é necessário fazer a cesariana. Já existe a modalidade cesariana para aqueles casos que não colocam em risco nem a vida do bebê e nem da mãe. Não existe nenhuma recomendação institucional da secretaria para ficar forçando e colocando em risco a gestante por conta da... para fazer um parto normal. Nós queremos que o médico que esteja lá, uma pessoa capacitada, formada, todos que estão lá, são especialistas, são obstetra, eles tenham a noção de quando indicar o parto normal e quando indicar a cesariana, desde que isso não traga risco para nenhum dos entes, nem bebê e nem a mãe. Certo. O secretário também, segundo a família, essa mãe, ela passou a noite também com sangramento. Foi necessário outro médico plantonista chegar e ver que essa mãe era um caso de risco para fazer a cesariana. Ou seja, o senhor concorda que houve a negligência médica? Eu não... eu ouvi a família e ouvi a direção do hospital. Realmente, olhando os prontuários do hospital, a gestante esteve na sexta-feira, foi orientada a voltar para casa, esteve no sábado. Então, assim, o que a gente precisa é que se faça a investigação e a gente chegue a uma conclusão. É muito precoce, seria irresponsável da minha parte, como secretário de saúde, afirmar que houve negligência sem a gente fazer uma investigação. Que aconteceu alguma coisa que saiu do comum, aconteceu porque a mãe fez o pré-natal e o médico que acompanhou o pré-natal era uma gravidez tranquila, uma gravidez que tinha possibilidade de desenrolar para um final feliz. Não era esse final catastrófico que teve. Então, isso a gente precisa investigar e chegar a uma conclusão isenta, se realmente houve negligência médica e se houve a secretaria por orientação do prefeito, do secretário de saúde, vai tomar todas as medidas porque, eu volto a falar, dentro do hospital do Porto, centro médico, a gente não pode ter, negligenciar os atendimentos que nós fazemos lá. Boa tarde, secretário. Outra coisa também foi que a família, a gente sabe que o secretário não tem culpa, mas o senhor responde pelo hospital. Eles comentaram também da falta de educação desse médico que atendeu. A gente sabe que não são todos, mas esse médico tem respondido por diversas faltas de educação. Inclusive, a gente conversou com outras famílias que estavam lá sendo atendidas também, que fizeram as mesmas reclamações desse médico. A gente precisa deixar bem claro para todos os nossos servidores, ninguém é obrigado a atender pelo SUS, as pessoas que trabalham no serviço de saúde, aí seja SUS ou particular, elas têm que ter o compromisso e têm que ter equilíbrio emocional para elas atenderem as pessoas com educação. Nós estamos, iniciamos, desde que assumi a secretaria, um ciclo de treinamento, de capacitação, que nós estamos frisando na necessidade das pessoas que chegam, dos usuários que chegam nas nossas unidades de saúde, serem bem atendidas, serem bem esclarecidas. E a gente precisa ver o perfil de cada um, tem alguns profissionais que não têm condições de trabalhar no atendimento das pessoas, nós vamos reformular e só vamos ter ali as pessoas que têm capacidade para estar lidando com outras pessoas. Porque a gestão, a secretaria de saúde, ela tem que zelar sim e identificar esses perfis que não têm a sensibilidade de entender que quando as pessoas procuram uma unidade de saúde, elas estão fragilizadas, elas precisam, mais do que nunca, ser atendidas com educação, com presteza, ser realmente esclarecidas. Secretário, o que a família pede também é que isso não aconteça a outras crianças futuramente, o senhor concorda? Concordo, e é por isso que nós não vamos medir esforços para investigar, para reestruturar o serviço, para a gente levar uma saúde pública de qualidade. Nós temos uma maternidade que ali já teve vários casos de sucesso, são muitos casos, a gente quer padronizar o atendimento. Nós temos excelentes obstetras ali no hospital por diversas vezes. Eu já estive no hospital, conversei com várias pessoas que deram a luz ali, eu tenho aqui diversos elogios em relação ao hospital. O que a gente precisa, como eu disse, é identificar aquelas pessoas que estão destoando, no sentido de prestar um atendimento de baixa qualidade, e a gente remover essas pessoas do serviço, para que a gente, cada dia a mais, a gente consiga que aquele hospital seja respeitado pela qualidade do serviço prestado à população. Obrigado, secretário. Para finalizar, a gente sabe que o senhor tomou posse da gestão, no final de abril, como que está essa carga para o secretário? Secretaria de Saúde é uma secretaria muito pesada, sobretudo em Jataí, que é um serviço público que, ao longo do tempo, cresceu muito. É a maior secretaria da Prefeitura. Hoje, a Secretaria de Saúde, em volumes de recursos e serviços, ela corresponde a maior que 80% dos municípios do estado de Goiás. O que nós fizemos nesse período de abril até agora, foi fazer um levantamento de todas as nossas necessidades, e a gente está passando pelo Conselho Municipal de Saúde algumas alterações que visam justamente isso, visam melhorar o atendimento, diminuir as filas de espera, para a gente tentar, ao longo dessa gestão, cada dia a mais, estar oferecendo um serviço de qualidade.